NOTENGAMES DE VOLTA Então, curiosidade, vamos para mais um episódio do nosso Rumo ao Estrelato O episódio 2, jogando aqui na Série B do Brasileirão com a Joinville Pra quem não assistiu o anterior, tá aí na descrição, tá aí no card também, podem clicar Então vamos avançar o jogo, que agora é a hora da verdade, Joinville contra o Paraná A rivalidade entre esses dois times faz com que cada encontro entre eles seja uma guerra O que será que vamos ver dessa vez? Vamos saber agora, então, se a gente desencanta, faz o nosso primeiro gol E a gente não tá como titular, a gente tá assim, a gente tá... Ah, outra coisa, me falaram como eu faço pra alterar... Ahn... Pra alterar... Caralho, eu bugo, velho Pra alterar... O nome, pra botar o nome como maiúsculo, né Que todo mundo aí tá com o nome maiúsculo e só eu olho pro nome minúsculo Era exatamente aqui Então valeu aí, acho que foi o Davi Se eu não me engano foi o Davi, se eu esqueci Se eu errei o nome, me desculpa Mas acho que foi o Davi que me mostrou como fazer aí nos comentários Então muito obrigado, Davi Então vamos lá para o jogo Joinville e Paraná, e nós somos titulares E começa o jogo Vamos lá, Marlão, vamos Marlão Vamos que hoje a gente vai ter que desencantar Vai Marlão, no maior clássico aí do Brasileirão Série B Olha aí, Marlão Vai lançar a bola Boa bola Voltou pro Marlão a bola Vai batendo aí mesmo Pra fora Meu Deus, quase, quase Começamos já metendo bucha Olha isso, velho Olha isso, que jogada, hein Olha que jogada Tabelinha perfeita, mano E nós com a camisa número 30 Que é o nosso número de inscritos E que logo, logo vai ser a número 31 Porque a gente tá quase chegando nos 31 mil inscritos Pega, pega, caramba Pega, caramba Pega, pega Boa, Marlão Boa, Marlão Boa, Marlão Vamos, Marlão Não deu, velho Não deu, caramba Não deu, caramba Boa, boa Pode tocar pra mim que eu tô aqui Ah, demorou, velho Demorou pra eu tocar essa bola, hein Bah, velho Viajei Nossa, eu dei um carrinho As ganha no cara agora Vamos nós Marlão Caramba, velho Não, 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 não Toca a bola daí Tira a bola daí, mano Isso Lança pro Marlão, velho Seu Fomenha Porra, cara Vai tocar pra trás por quê? Você é louco, mano Toca pro Marlão, rapaz Isso aí Eu que sei das coisas Ah, caramba, velho Caramba, velho Ah, falaram também pra botar a câmera do jogador, velho Eu esqueci disso Tipo de câmera Jogador Agora sim Essa câmera que pediram pra eu colocar Então vamos com a câmera de jogador, mis Ah, essa câmera tá da hora, hein, velho Gostei mesmo dessa câmera Pega a bola Boa Toca a bola pro Marlão Toca, caramba Mano, essa câmera me confunde Mas vamos que vamos Opa Seu juiz Não foi nada Olha o Marlão, cara Vai bater daí mesmo Putz Passa raspando essa bola Nossa, o juiz tá bem bosta ainda Mas a gente vai melhorando, cara Quanto mais jogando Mais a gente vai melhorar essa bagaça Olha isso, olha isso Olha isso, mano Que drible, hein Nossa senhora Partiu, bateu E quase, quase, mano, hein Olha lá com eles A bola tira Que afasta Afasta E termina o primeiro tempo Zero a zero dupla cara Aposto de bola aí do Paraná E vamos então para o segundo tempo Vamos lá Colocou para mim então Boa bola Vai Marlão Vai Marlão com a bola Vamos que vamos Vamos, meu querido Bate Ah, não acredito Quando ele defendeu, velho Ih, se lesionamos, velho Tamo mal Caramba Não acredito Levanta, Marlão Pelo amor de Deus Não te faz Isso aí, guerreiro Guerreiro Batalhador, mano Isso aí, velho Isso aí Nossa, arrebentei o Magrão, velho Nossa senhora Deixou o técnico numa situação difícil com essa expulsão Eu fui expulso Olha que legal, hein Eu fui expulso a partida, mano Olha, não, olha Eu estou de parabéns, mano Eu estou, não Eu estou, olha Eu estou de parabéns Expulsei a porra do jogador, velho E termina a partida Paraná 1 Joinville 0 E o Marlon foi expulso ainda, cara Fomos expulso Ah, a gente está em que lugar A gente está em último Nossa, estamos na zona do rebaixamento, velho Nossa senhora Vamos que vamos Agora já ficar uma partida fora sem jogar, né Porque a gente tomou Tomou uma expulsão A gente foi bem inútil ali Último dia de transferências Mal o estreio Mal o começo da minha carreira De jogador Eu estou sendo expulso O time do mesmo Brasileiro Cerveiro Foi anunciado Não tem ninguém da porra do Joinville aqui Porque o Joinville é ruim pra caralho, mano Joinville e o Oeste E nós não vamos jogar, né Porque está expulso Não posso caralhar você Porque você é por causa da sua suspensão Então vamos ao próximo Agora vamos jogar contra o Luverdense Luverdense, mano Você está nos titulares Hoje, agora Agora sim Agora eu vou me consagrar Agora a gente vai se consagrar nessa bagaça Porque agora a gente vai meter gol, cara A gente voltou agora de suspensão A gente vai mostrar porque a gente veio pro negócio E vamos meter gol Porque essa partida aí é pra chegar com tudo, mano Tempo seco Ótima condição climática Pra gente fazer gol Vamos lá Que essa partida é pra meter gol, velho Caralho Essa câmera está uma Está uma Uma foda, velho Porra Vamos, Marlon É falta Óbvio que é falta, velho Está ficando louco, mano Caralho Aqui na área, hein Aqui na área, hein Quase, quase Olha aí Essa câmera aí está de boa, cara A outra câmera estava meio Meio louca, velho Aquela câmera do jogador ali Sei lá não, velho Toma, Marlon Opa Faltou ali Ou não faltou Tá, vamos botar de jogador Porque o pessoal quer ver De jogador Olha isso Recuperou a bola Não Era pra ter batido, Marlon Não E termina o primeiro tempo Luverdeense 0 Joyville 0 49,51% Passa de bola Velho Está apertado Essa caralho, hein, mano Vamos, Marlon Isso aí Lança lá a bola, cara Lança Que bolão, velho Nossa Faz de assistência, então, velho De assistência Não, rapaz Não faz isso comigo, não Boa, meu garoto Toca a bola agora Pelo amor de Deus Mas esse aí é muito ruim, cara Nosso jogador é pior Que o jogador do Luverdeense, mano Vamos, Marlão Lança Filha da puta Toca aqui, mano Bom, aqui Não sei o que o nosso jogador Está lá atrás, né, velho Não é pra que a gente está aqui A gente é atacante Toca Toca a bola Boa Vamos, Marlão Vai pra área, meu garoto Driblou Driblou o caralho, mano É muito ruim esse louco, velho Boa Marlão Sobrou com a gente Bate, cara Ai, meu Deus, velho Mas pelo amor de Deus, cara Não vai sair gol do agente É nunca nisso, velho Toca Boa Boa Vamos na cautela agora Vamos na cautela Cautela é o caralho Vamos botar essa merda Bate daí mesmo Defenda o goleiro Boa bola Boa bola Aqui pra mim Pra mim, rapaz Pra mim Isso aí Eu que mando essa porra Toca aí Ai, meu Deus do céu Vai, vai, vai E termina mais a partida Agora vamos pra última partida Desse vídeo Cara, nessa partida Tem que sair o nosso gol, cara Porque, pelo amor de Deus A gente está afundando o time Daqui a pouco Eles vão demitir a gente, velho A gente não ganhou No Verdez A gente vai ganhar de quem, né, velho Que é Londrina A gente tem o Londrina A gente tem o Londrina ainda pra ganhar Vamos ver Contra quem a gente vai jogar agora Brasil de Pelotas Ele é o... Tá quase na lanterna Tá em penúltimo lugar Então, cara Essa é a nossa oportunidade De ganhar essa partida, cara De fazer o nosso gol Então, vamos lá É Brasil de Pelotas Contra Joinville Então, vamos agora pra partida Vamos tentar fazer o gol agora Vamos tentar fazer o gol Agora Nessa partida Porque, cara Quanto Brasil de Pelotas A gente vai fazer aqui, velho Pelo amor de Deus, velho Boa, toca Toca pra mim, rapaz Toca, caramba Ah, pelo amor de Deus Que cara bem ruim, mano Toca a bola, velho Toca pra mim Tá marcado, velho Mentira, começou a tocar mesmo Vai, Marlão Bateu Cara, que chute horrível, velho Cara, não tem força nenhuma No chute Como é que a gente vai fazer Um gol assim Vamos, cara Vamos, cara Ah, vou tomar gol Do Brasil de Pelotas Não, né Não, cara Não, 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 não Meu Deus O cara fez, velho Toca pra frente Essa bola Não é pra trás, não E termina o primeiro tempo O Joinville, zero Brasil de Pelotas, zero Cara, todas as partidas Tão sendo esse resultado Eu não consigo fazer nem um gol, velho Nem passe Nem assistência Nossa, arrebentamos, cara Agora, vamos tomar gol É isso mesmo Defende, goleiro Isso aí Que que é isso, velho Que que é isso O cara, nossa Vai nas duas pernas Ele não se Não se conteve E acertou a sua uma Ele tem que acertar Nas duas Barbaridade Nossa, ó A câmera vai girando Eu tô perdidaço, velho Vai na bola, mano O cara defende todas, velho E vou empatar mais uma Com o Brasil de Pelotas Eu não acredito nisso Toca pra mim Toca, rapaz Não é pra mim, velho Pelo amor de Deus Chuta, rapaz Terminar o jogo assim mesmo Zero a zero no placar Termina o jogo Mais um zero a zero Mais uma partida Sem a gente conseguir Fazer gols E, gurizada O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês aí Tenham gostado E se vocês quiserem A continuação da série Do Romão Estrelato Compartilhem o vídeo Com seus amigos Curtam E comentem aqui embaixo Pra eu saber Se vocês estão gostando E o que eu posso mudar E o que eu posso Alguma dica Pra melhorar no Romão Estrelato Porque é a primeira vez Que eu jogo Romão Estrelato Fielmente, né Bastante Então Quero dicas de vocês De quem joga Há mais tempo Beleza, gurizada Então nos vemos no próximo vídeo Ou numa próxima live Um forte abraço a todos E falou E galera Jogos digitais É com a Game On Digital Store Lembrando aí vocês PES FIFA E qualquer outro tipo de jogos De Playstation 4 Playstation 3 Vocês vão encontrar lá O WhatsApp Vai estar aparecendo aí Da tela E também vai estar Na descrição Entrem em contato O nome Da loja É Game On Digital E vocês vão estar falando Com o Paulo É só vocês entrarem Em contato com ele E falar que Vieram pelo NoTag Games Que vocês vão ganhar Um super desconto Nos jogos Tirem as informações Diretamente com ele E aproveitem Os ótimos preços